Uma boa noite a todos nossos irmãos e amigos que estão na casa do Senhor neste momento louvando o nosso Deus. Como é bom nós nos reunirmos para podermos entoar louvores ao nosso Criador e ao nosso Redentor. E com esse pensamento gostaria de convidar a... Boa noite os irmãos. O irmão Romero me convidou para me fazer a primeira oração esta noite. Mas antes eu queria falar com os irmãos um problema que eu estou tendo. É com aquele talnezinho que eu tinha. E eu vendi aquele talnezinho e a mulher que comprou de mim não passou por seu nome. Ela começou a enrolar no meio de campo, como se fala. E daí tem uma audiência amanhã. Já foi para o juiz uma porção de vezes, mas só que ela nunca compareceu. E amanhã vai ter, porque parece que encontraram ela. Eu queria que os irmãos orassem. A gente acabou de cantar das artimanhas de Satanás. A gente procura andar corretamente aqui nesse mundo. Mas às vezes as artimanhas deles são tão grandes que a gente entra em algum lugar assim que... Não entende, só vai entender depois com o poder do Espírito Santo e com Deus no coração. A gente tem buscado fazer, andar honestamente, mas às vezes acontece algum exilado do inimigo. Assim como eu, tenho certeza que alguns irmãos na igreja também têm às vezes enfrentado alguns problemas. Mas a gente não pode esquecer o que Deus fez no passado. Quando a gente não esquece o que Deus fez no passado, não temos que temer contra o futuro. É isso que o Espírito de profecia nos orienta. E esse hino que acabamos de cantar, Deus já falou no começo do culto comigo. Eu posso confiar nele que o meu problema está na mão dele. Assim como os problemas dos meus irmãos também. Vamos nos colocar na presença de Deus aí. Pai querido, o Senhor nos conhece. Sabe da nossa estrutura, Pai. Queremos fazer as coisas certas, mas somos pecadores. Erramos, Pai. Fazemos às vezes coisas na nossa vida que depois vamos pensar. Por que eu fiz isso? E nos arrependemos. E às vezes alguns se arrependem, mas não tem para onde ir. Mas nós temos um Deus no céu. Obrigado, Senhor, por estarmos agora na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado e proteção. E sabemos também que podemos confiar, porque vemos o trato que o Senhor fez com o povo no passado. O que o Senhor fez com o Seu povo, com certeza o Senhor é o mesmo Deus hoje. E o Senhor pode fazer por nós também. Nós estamos buscando aqui, Pai, não o livramento desse mundo, que sabemos que vamos ter bastante. Mas estamos buscando o perdão dos nossos pecados e a salvação que encontramos em Jesus Cristo. Nos ajuda a entendermos, Senhor, o plano e o propósito de Deus para a nossa salvação. Abençoa, Senhor, cada amigo que está aqui, cada irmão também. Nos ajuda, Senhor, também sobre a mensagem que vamos receber nesta noite. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e que nós possamos ser daqui com a certeza da salvação. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Abençoa o pregador, em nome e por amor de Jesus. Amém. Gostaria de ler o profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. Nós vemos que Deus bondosamente, ele tem nos dado tudo. Tudo que nós temos e tudo que nós somos, nós recebemos isso bondosamente, gratuitamente, do nosso Deus. E nós gostaríamos de refletir, porque o profeta Malaquias, inspirado por Deus, ele escreveu o que Deus disse para ele. E que nós possamos, neste momento, nós teremos a oportunidade de devolver um pouco daquilo, tudo que Deus bondosamente tem nos dado. Nós teremos alguns instantes para que nós possamos adorar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, Eu quero te agradecer, por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Deus te abençoe a Deus. 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 E em resposta. Deus te abençoe a Deus. 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 lugar como é bom nós louvarmos a Deus e na melodia dos teus servos nós sentimos a presença do Espírito Santo quando nós fechamos nossos olhos e nós ouvimos uma melodia como essa nós temos a certeza e podemos sentir a presença de Deus no nosso meio neste momento eu gostaria de convidar aqui a irmã Maria que vai estar trazendo a mensagem para nós a irmã Maria ela é da igreja de Ventista do sétimo dia da igreja do Osternak e ela estará sendo a nossa garçonete vai trazer o o pão para nos alimentar seja bem-vinda irmã que Deus abençoe maranata amém essa é a nossa esperança de estarmos aqui né eu agradeço a Deus primeiramente por estar aqui nesta igreja linda né e conhecer mais um pequeno povo do Senhor né e aqui eu estou me sentindo em casa sabe por quê? porque somos uma família né então eu estou me sentindo em casa irmão e agradeço também pelo irmão né que me convidou para estar aqui hoje irmãos nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre um inimigo que é muito forte em nossa vida esse inimigo ele é tão poderoso ele é mais poderoso do que uma bomba atômica e a gente não pode brincar com esse inimigo ele é mais mortífero mais temível do que o vírus da tuberculose da AIDS e outros mais feroz que um leão nossos irmãos devem estar pensando quem que será que é né mas os irmãos acho que já devem estar percebendo quem que é esse inimigo mais traiçoeiro que uma onça a onça é traiçoeira né irmão mais do que a onça ainda hein mais venenoso do que uma serpente é um inimigo que não nos dá trégua ele não dorme em serviço quem é esse inimigo irmãos eu gostaria que os irmãos me ajudassem o pecado irmãos e o pecado vem de Lúcida de Satanás né ele assalta de mil maneiras ele arma emboscada para nós como aquele hino né que a gente cantou ora ele nos ataca de fora para dentro de dentro para fora ele se aloja dentro de nós e leva-nos a derrota e esse inimigo é o pecado e o pecado quando ele começa brotar em nossa vida ele não vai assim aos pouquinhos aos pouquinhos ele vai se alojando entrando em nossa vida às vezes o pecado é chamado de outros nomes também mal iniquidade né perversão e aqui tem umas comparações do pecado ele assemelha-se a uma víbora e foi o primeiro símbolo do pecado que foi a serpente no jardim do Edo a serpente ficou com uma representação da luta do homem com esse terrível inimigo está escrito lá em Gênesis 3 14 e 15 um redimoinho ele envolve levanta e destrói o pecado faz a mesma coisa com a nossa vida a lepra a lepra a mais detestável e temível enfermidade ela sensibiliza corrói deforma e aniquila assim também é o pecado o meu filho ele cresceu no caminho do Senhor e ele pegou os seus 13 14 anos ele tem 20 anos agora irmãos ele se batizou aqui nessa igreja na colheita com o pastor tosta o ano passado alguém lembra? o Tiago o Tiago irmãos aquele menino fez me fez chorar muitas vezes derronar muitas lágrimas de tristeza de ver a situação dele estava afundado no pecado nas drogas na prostituição tudo que os irmãos podem imaginar de ruim ele me disse mãe a mãe nem imagina por onde eu passei o que eu fiz eu falei filho nem quero saber né irmãos a vida que ele levava antes ele não estava morando comigo estava morando com o pai e ele veio aquele menino no sofá onde ele ficava ali afundou que era um menino triste amargurado ele saia para as baladas chegava todo destruído e eu simplesmente olhava e clamava o senhor por ele e ele veio sem roupa sem calçado sem nada porque ele usava tudo gastava tudo lá então dia 23 de junho do ano passado ele disse mãe eu vou comemorar meu aniversário você é uma balada como dizem os jovens né eu falei filho não vá ele disse eu vou não tá né o que eu vou fazer então vá quando foi aproximadamente 15 pra meia noite eu escutei a voz dele mãe ele me chamou eu falei pro meu esposo o Thiago passou aqui me chamando ele falou não impressão sua eu falei é ele sim de repente veio uma voz disse ore o joelho e ore eu o joelhei em cima da cama mesmo e orei por ele entreguei ele na mão do senhor onde ele estivesse porque eu sabia que coisa boa ele não estava fazendo e no outro dia então amanheceu no outro dia umas nove horas recebi uma ligação o pai dele disse Maria aconteceu que nós teríamos com o Thiago eu pensei morreu né mataram assaltaram ele pegaram ele com sua amiga eles estavam saindo da balada e eles foram assaltados e eles queriam dinheiro mas como eles não tinham dinheiro daí ele falou ó leva o carro é só o que eu tenho o cara não eu quero dinheiro o cara falou então você vai morrer se você não tem dinheiro e geralmente eles fazem isso ele ficou com raiva então ele escutou três tiros o cara deu três tiros nele ele escutou barulhinho tec tec mas de repente não saiu a bala e ele então deu uma esquivada ali conseguiu escapar e fugiu né e no outro dia então eu fui lá buscá-lo na casa do vô dele e falei olha meu filho nunca cheguei disse tá vendo não a gente não deve tratar assim irmãos porque a pessoa já tá afundada no pecado já tá né nós temos que tratar com a mão eu disse ai filho depois de tudo isso aconteceu com você se você não tomar uma decisão lá do senhor não sei mais o que fazer o que falar pra você falei dessa maneira ele descobriu as lágrimas nos olhos e eu também eu falei chorando pra ele ele com a boca toda inchada machucada né irmãos e teve uma semana de oração aqui da colheita aqui então ele começou a ouvir a obreira chamou vamos lá vamos lá Thiago esqueci o nome dela agora a Luana isso Luana a Luana foi muito abençoada foi enviada por Deus lá em nosso lar pra ajudar porque como diz santo de casa não faz milagre né irmãos esse menino começou a gente veio começou a ouvir e ele chorava cada noite cada noite ele chorava não preciso tomar uma decisão mas eu fumo e não consigo deixar do cigarro meu filho Deus vai te ajudar sempre orando né só pra encurtar meus irmãos quando a pessoa está no pecado e quando a pessoa sai do pecado os irmãos é testemunha o Márcio e a Bia ali que o Thiago é hoje vai fazer um ano agora dia 23 ele canta no quarteto jovem ele ajuda na igreja é todo animado mudou sábado ou sexta-feira vai se batizar um jovem que ele está dando estudo bíblico irmãos a diferença de andar com Cristo e estar no pecado andando com Satanás a diferença é incrível é outra pessoa e eu louvo a Deus por isso mas pra isso irmãos precisamos buscar a ajuda de Deus né a sepultura é símbolo da morte morte física e morte também espiritual então o pecado ele nos traz a morte espiritual porque o pecado irmãos ou você o pecado te faz você parar de orar ou como é que é ou você a oração te faz você parar de pecar ou o pecado faz você parar de orar a partir do momento que você não sente o desejo mais de orar não sente vontade de estudar lição de estudar a bíblia cuidado irmãos vamos cuidar porque algo errado está tem algo errado porque o pecado faz nós parar de orar e nós e daí faz o que a separação entre nós e o nosso Deus o pecado faz a separação e o que mais faz o pecado ele enferruja corrói são os vícios fazem rugas e nos fazem envelhecer pode ver uma pessoa o Tiago um jovem ele era todo assim doente vivia doente gripado enfermo hoje não está um rapaz jovem bonito vistoso então o pecado nos aniquila nos deixa feio enrugado envelhecemos mais cedo quebra enfraquece traz a discórdia para o dentro do nosso lar inflama a guerra gera o ódio ele era um menino ele é um menino muito bom mas ele tinha ele vivia brigando com o pai com os amigos até comigo ele foi muito rude ele chorou muito pediu perdão para mim né por que? por causa do pecado irmãos o pecado deixa cicatrizes em nossa vida assim como o prego deixa marca progride como a erva má alastra-se nasce sozinho aniquila o físico e entorpece a nossa mente muitas vezes irmãos nós estamos pecando e achamos que é normal não, não estou pecando isso não é errado mas é pecado por que? o pecado entorpece a nossa mente achamos que está tudo certo porque já não sentimos a presença do Espírito Santo não ouvimos mais não conhecemos mais a voz do Espírito Santo por causa do pecado então resulta em morte espiritual ficamos mortos espiritualmente o pequeno furo no casco de um navio leva ao pique uma gota de veneno pode matar um homem um pequeno pecado pode levar a morte eterna irmãos um pequeno pecado geralmente nós nos preocupamos com o pecado que vai levar ao escândalo ah, nossa o irmão não pode ver eu comprando no sábado o irmão não pode ver que eu estou usando maquiagem forte ou usando uma roupa indecente ah, o irmão não pode isso mas nós esquecemos do pecadinho escondido que é esse pecadinho que vai nos tirar do céu qual é a diferença por exemplo eu roubo um carrinho de brinquedo lá no mercado e o irmão rouba um carro um carro mesmo qual é a diferença irmão os dois são pecado mas a consequência vai ser diferente a consequência de eu roubar esse carrinho é menor mas a do irmão é maior mas o pecado é o mesmo né então pra Deus não existe pecadão nem pecadinho temos que cuidar então irmãos com o pecadinho o pecadinho que vai nos tirar do céu e muitas vezes achamos que não tem problema há em nós irmãos poder para vencer esse inimigo vocês acham que há em nós não né então vamos abrir a nossa bíblia lá em Jeremias 2 22 eu gostaria que alguém lês Jeremias 2 capítulo 2 verso 22 quem achou por favor pode ler então não adianta né irmãos podemos lavar nos limpar mas não adianta o pecado vai continuar não adianta desculparmos Adão e Eva um culpou o outro mas os dois foram culpados e nós temos a mania de sempre culpar alguém né ah fulano foi culpado fulano né Adão e Eva um culpou o outro e os dois foram culpados o sacrifício e as lágrimas não nos purifica os hindus eles fazem verdadeiros mártires é tudo em vão cerimônias batismos são atos exteriores e não se não for acompanhado de arrependimento não pode não pode haver almejada purificação primeiramente irmãos tem que haver arrependimento do nosso pecado eu posso estar aqui pregando para os irmãos mas se eu não me arrepender não ser uma pessoa consagrada não ser uma pessoa humilde e pedir perdão ao senhor e pedir a misericórdia dele senhor eu sou dependente de ti não adianta nada irmãos eu vou me perder unicamente eu gostaria que alguém abrisse a bíblia em Isaías 1.18 vamos ler lá o que está escrito lá Isaías 1.18 quem achou pode ler amém né irmãos então é só unicamente através de quem do sangue de Cristo Jesus que nós seremos purificados e o nosso pecado serão branco como a lã ainda que o nosso pecado seja vermelho como a escarlata Deus vai nos purificar é tão fácil irmãos é fácil é de graça a salvação Cristo já fez tudo por nós basta nós aceitarmos o que ele fez por nós e é dado a todos e é o único remédio gostaria que alguém lê esse atos 4.12 amém né irmãos só através de Cristo Jesus irmãos não adianta nós pedirmos perdão para os homens para ídolos né somente a Cristo somente Deus né pode nos perdoar uma senhora trouxe a um pastor um punhado de areia e disse esses são os meus pecados o pastor disse para ela vá lá e faça um montão de areia e veio a onda e levou tudo aquela areia mesma coisa o Senhor faz com nossos pecados irmãos mas Satanás que é o pai da mentira o pai do pecado quando nós pecamos ele fica Deus não vai te perdoar não vai igreja não ore Deus não vai te perdoar mas é engano irmãos não há pecado que Deus não possa perdoar e o que eu devo fazer com esse pecado então com esses pecados com o meu pecado que as vezes eu não tenho força para ser liberto desse pecado em atos 3 19 vamos ver o que diz atos 3 19 3 19 arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os nossos pecados primeiramente devemos nos arrepender confessar para que seja cancelado nossos pecados o que mais nós devemos fazer 1 João 1 19 precisamos arrepender confessar amém irmãos amém irmãos amém irmãos para nós sermos salvos e sermos perdoados pedir perdão ele é o meu advogado está escrito em 1 João 2 1 nós devemos crer no sangue de Jesus que morreu para perdoar-me se assim eu fizer e você fizer que dirá Cristo a mim e a você olha o que Cristo vai dizer a nós perdoados são os teus pecados vai e não peques mais amém irmãos foi o que Jesus falou para Maria Madalena mas as vezes irmãos estamos tão afundados no pecado estamos tão fracos que não temos força de nos levantar e Satanás fica está vendo olha aí você não tem força Jesus não te perdoa Deus não te perdoa não adianta você buscá-lo mentira irmãos quantas pessoas eu estava no fundo do poço um dia e um dia eu ouvi essa mensagem aqui mesmo que os teus pecados sejam como a escarlata se tornar um branco como a lã foi através desse verso irmãos que eu me levantei eu não sei talvez alguém aqui hoje esteja se sentindo assim fraco sem esperança acho que Deus não vai mais me perdoar já fiz tantas vezes já pequei tantas vezes irmãos é Satanás que coloca isso na nossa mente esqueça isso e vá para os braços de Cristo clame o Senhor fale com ele como se estivesse falando com amigo fale tudo que você está sentindo não tenha vergonha não tenha medo a joelha ou do jeito que você estiver fale com ele e ele vai te purificando porque muito em breve nós vamos ver o nosso Cristo Redetor vindo nas nuvens e eu gostaria de ver todos vocês junto comigo juntamente comigo subindo para o céu mas para isso irmãos nós temos que buscar poder o poder que vem de Deus porque através de Cristo ter morrido na cruz então Deus nos deu esse poder para vencer satanás mas nós temos que buscar esse poder como buscar esse poder que poder é esse estudando a bíblia orando estudando a lição orando pelo seu próximo ajudando alguém tem várias maneiras de você buscar esse poder orando na madrugada estar sempre em comunhão com Deus porque satanás irmãos ele não dorme serviço e eu vou confessar uma coisa para vocês o inimigo não gosta que eu fale sobre esse assunto ele fica irado comigo quando eu falo sobre esse assunto acho que faz um mês mais ou menos a gente foi até o Cerro Azul e eu falei sobre essa mensagem eu orei Senhor o que o Senhor quer que eu leve lá o Senhor falou leve essa mensagem mas essa eu não sei os pregadores eu faço dessa maneira eu converso Senhor é essa não é assim irmão quem prega sabe né não é essa mesmo eu fiquei pensando não é essa mesmo não foi chegamos lá levei a mensagem e no final irmãos alguém chegou para mim e disse nossa um casal era essa mensagem que nós estávamos precisando ouvir mas o inimigo ele não ficou contente com isso mas como Cristo está ao meu lado Cristo é vencedor e eu também sou porque Cristo morreu por mim não tenha medo irmãos então não tenha medo de buscar a ajuda de Deus se você não tem força peça para o seu irmão ore por mim peça para alguém manda uma mensagem eu não sei há um tempo atrás alguém mandou uma mensagem para mim assim ah ore por mim não sei quem é eu orei né faça isso eu oro para que nós possamos cada dia buscar a ajuda de Deus porque não é fácil nós sabemos disso porque o pecado está aí o inimigo está aí rugindo como leão querendo nos devorar mas saiba que vocês nunca estão sozinhos porque o Senhor prometeu eu estaria convosco até a consumação do século e ele está conosco pode ter a certeza disso e nesse momento as irmãs vão cantar um hino nos orarmos santo, santo é o teu nome Senhor diga-te de toda honra e todo louvor obrigado querido Deus porque o Senhor nos ajuda em nossas fraquezas o Senhor nos levanta nos anima nos dá o poder de ti Senhor para vencer o inimigo de nossas vidas que é o pecado Satanás querido Deus ajuda-nos a cada dia Senhor ter uma comunhão maior contigo para que possamos vencer o inimigo para que assim Senhor Deus possamos estar todos preparados para a tua breve volta obrigado querido Deus porque o Senhor nos chama de filhinhos obrigado querido Deus porque o Senhor tem nos resgatado a cada dia nos dado força e ânimo Senhor Deus de uma maneira especial que o Senhor possa abençoar essa igreja a cada um desses irmãos Senhor a cada família representada a cada jovem querido Deus de uma maneira especial que o Senhor possa estar com os enfermos espirituais e também os enfermos físicos Senhor porque o Senhor é o médico dos médicos entregamos tudo na tua presença Senhor em tuas mãos obrigado por tudo é o que lhe pedimos em perdão dos nossos pecados em nome de Cristo Jesus amém